A Esquadruba não tem uma guerra aqui para evitar o nosso trampolim. O país é produtor, mas na Colômbia, Bolívia, Peru, Venezuela, de droga. O país é consumidor, mas na Holanda, na Europa, na América, não é consumidor. Se não tem consumidor, não tem produtor. Porque todos têm culpa. A nossa mamãe, como trampolim, não é vítima. Então, eu pedi porqueria eita que está aqui no subsuelo, no subsuelo. Então, agora eu me disse que é o que é o mestre Binaruba. Agora que eu vou fazer, eu disse ok. Eu disse que não está a anotação do documento final. Eu disse que é o mestre, não está a fazer um documento. Eu vou fazer. Agora que eu vou fazer, eu disse que eu não vou fazer o mestre Binaruba. Binaruba e Antias, eu disse que não está seguro. Eu disse que eu sou ex-hípe, e eu disse que eu sou holandês, mas eu estou falando holandês. Eu sou um estudante de cidadão. Nós temos um estudante de factibilidade, de radar. Eu disse que agora eu fiz algumas coisas. Eu disse que eu saí lá, mas eu saí para o que eu fiz. E assim dizem que chegam no nosso dinheiro, mas voltam a roubar, de chegar em 2004, mas voltam a roubar, me dizem que o meu grupo, me escoram que nós estávamos procurando os helicópteros, que lá estão indo recuperar, nós mesmos assim, vai entrar em radar. 2004, em setembro, para mim a roubar, para mim a roubar, para mim a roubar, para mim a roubar como funcionou, nós estávamos exatamente onde botaram, e nós estávamos com 13 porquerias, drogas, 13 armas, 13 pessoas, nós colocamos um, depois na UF, para o barco crucero não se trobe, agora não está alto, não está para cima, mas falta um, nós colocamos um instituto correccional para cima, e agora nós colocamos a roubar, que é isso aí, nós colocamos na cabeça do grupo aqui, subinspector Rigaud Trump, uma pessoa, um subinspector, super ejemplar, intachável, incrível, íntegro, então, é uma pessoa que assim, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, ela vai, profundizar a sua mente de materia aqui, assim na UF, que nós não temos gente até 30 anos mais, nós não temos armas até 30 anos mais, nós não temos drogas até 30 anos mais, que, como não. Então, a gente tem um paro, 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 um paro quase total. Ela funcionou, no pendiente da nossa guardia que dizia, a Holanda dizia, vim cooperar com o outro, vim cooperar com o outro, vim cooperar com a rada mais grande. Mas não é uma visão, sete anos depois, por que não está bem com a rada? Dizia e feia, não dura sete anos, mas dura quase sete anos, com uma grande rada e uma aranja. Agora, a nossa guardia com a rada, 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 com a rada. Agora, vamos sair com um ponto fijo, com cargachão de droga, com renda, com arma, vamos sair com o barco, com o cruceiro, vamos vir com o outro chiquito, vamos vir. Assim é a diferença, então, está.